Obrigado, presidente. Bom dia a todos os nossos colegas, vereadores, todos que nos assistem. Gostaria hoje de usar este grande expediente para poder relatar e prestar contas também e mostrar algumas demandas que foram atendidas em solicitações ao nosso gabinete. Mas, antes, presidente, gostaria de dizer que neste final de semana participamos do Aldeia Sesc, com o programa ali Brasilidades, e ele iniciou lá na Escola de Samba Pérola Negra, um belíssimo evento, onde reuniu aquela comunidade ali do bairro Mariane, mas também diversos convidados, várias pessoas que gostam, que apreciam o samba, a roda de samba, a cultura brasileira. E foi um dia, também estava um dia muito bonito. E nós estivemos lá presentes, participando deste evento, mas tive a oportunidade também de ali entregar o termo de sessão de uso daquela área, que foi, vamos dizer assim, que culminou no fechamento daquele processo de ação demolitória daquela área. Então, encerrou este episódio, felizmente, podendo então nós termos este espaço tão bonito ali para celebrar a cultura, a arte popular, e realmente foi um belíssimo evento ali, cumprimento a todos, da comunidade da Escola de Samba Pérola Negra, do bairro Mariane, mas também do pessoal do Sesc, que estava lá presente, neste belíssimo encontro com o tema Brasilidades. Gostaria de ir passando, se pudesse passar o vídeo. Das indicações que nós estamos, todos os nossos gabinês recebemos inúmeras notificações, e aqui a Câmara, os colegas vereadores, a gente tem cobrado muito o governo, cobrado muitas as secretarias, são realmente centenas de demandas que nós temos diariamente, mas, quando a gente tem os nossos pedidos atendidos, é um momento de grande alegria e satisfação. Aqui, nesta foto, aqui a gente pode ver ali na questão da rua Venâncio Girardi, no bairro Cidade Nova, onde ela foi cascalhada e teve o acesso melhorado. Nós estamos ali com a amiga Clícia, ali do lado do bairro Cidade Nova. Então, uma importante indicação para atender melhor ali aquela comunidade, os moradores também, sendo feita a roçada naquela região ali, melhorando o acesso para todos aqueles moradores. Agora, passo diretamente a esta outra indicação, lá no bairro Anarec. Esta trata-se da rua Antônio Aver. Nós, ali, havíamos feito uma reunião com os moradores daquela região, ali é bem próximo a Marco Polo, seria entre a Avenida Rio Branco ali e a rua José Tone, no bairro Anarec, onde haviam estacionamentos dos dois lados da rua. O que acontecia? Chegava um momento do dia que não tinha como trafegar ali naquela rua. E acabava o pessoal estacionando os veículos, inclusive impedindo o acesso dos moradores, ou a saída dos moradores ali para aquela rua. Então, dificultando muito o trânsito, os moradores haviam até feito um abaixo-assinado ali, pedindo providências na questão do estacionamento. Então, como a rua, ela permite até o estacionamento de um lado, mas do outro não, então foi atendida. E aqui eu gostaria de agradecer à Secretaria de Trânsito, ali na pessoa do secretário Alfonso Willembring, por ter atendido e feito, então, ali também toda a pintura, vamos dizer assim, dos cordões, ali para as coordenadas calçadas e melhorando, inclusive, ali a questão da roçada, ali daquelas, onde a grama estava alta, ali possibilitando que os moradores se trafeguem no passeio público, mas também não sejam estacionados veículos num lado da rua, facilitando o trânsito e a circulação das pessoas. Temos mais uma indicação atendida no bairro Planalto. Aqui eu estava ali com o amigo, o ex-presidente, o seu Cici, ali do bairro Planalto, onde era uma reivindicação antiga na questão da iluminação na rua São Pedro. O seu Cici veio várias vezes aqui pedir para que fosse feita a troca daquelas lâmpadas, enfim, e agora vai ser feita, inclusive, a troca do poste ali, mas foi atendido, então... Uma parte, vereador Gil. E agora aquela região está iluminada, e é uma reivindicação antiga dos moradores. Uma parte, vereador. Juliano. Vereador Lucas Gil, parabéns. Acho que essas melhorias que são feitas nas regiões, nos bairros, às vezes, para muitos, passa despercebido. Ah, é uma simples pintura, uma simples troca de lâmpada. Não, uma troca de lâmpada é segurança pública. É uma escuridão, às vezes tem uma parada de ônibus, tem vários colaboradores que precisam estar ali a postos e não tem uma lâmpada. Então, é mais prático, mais fácil, inclusive, para os assaltos. E questão de faixa de pedestre, questão de uma pintura de cordão, é segurança pública. Também é questão da boa harmonia, da boa organização, porque, por exemplo, ali, essas avenidas principais têm que ter. Isso aí é muito importante. Então, continua esse trabalho bacana, gratificante. Quem ganha é a população. Parabéns, vereador Lucas. Obrigado, vereador. E, às vezes, a gente pensa assim, ah, é um buraco na rua. O buraco na rua vai ali atingir aquelas residências que estão ali na frente. Mas, quantas pessoas trafegam na rua? Tem uma escola perto, as pessoas podem se acidentar ali, então, as crianças transitando, idosos. Enfim, então, a gente não pode ter esse pensamento, ah, não, está beneficiando aquela comunidade ou aquela localidade. Não, a gente tem que ver que qualquer obra, ela vai atingir um grande número de pessoas. Então, a gente fica feliz com o atendimento ali nessa região do Planalto, na rua São Pedro. Também, pedindo para passar, foi feita uma solicitação, e ali está a indicação, lá no bairro São Vicente. Então, uma troca de um poste ali, isso seria entre as ruas São Vicente e Assis Brasil, no bairro São Vicente, ali no buraco quente. Era um poste que precisava ser trocado, então, foi feita a instalação. A gente solicitou ali, a solicitação via RGE, e foi atendida. E até o pessoal fez a troca ali, inclusive, com muitas chuvas acontecendo naquele local, e o pessoal trabalhando lá na chuva mesmo, fazendo a troca. Então, agradecer a essa indicação. Vou pedir para passar aqui. A gente já está no bairro Cristo Redentor, na rua Luí de Boneto, onde foi feito, havia ali um problema no asfalto ali, naquela rua, e realmente um buraco muito grande. O asfalto estava cedendo. A gente solicitou, então, o conserto desse asfalto, que foi atendido pela Codeca. Então, aqui, quero reiterar os agradecimentos à Codeca por esta obra ali, que, vamos dizer, atende toda essa comunidade ali, aquela parte dessa rua, o Luí de Boneto, no bairro Cristo Redentor. Também pode passar. Aqui, os moradores aqui do bairro Exposição, e também ali bem na divisa com o bairro Panassolo, existiam árvores que estavam tomando conta ali até do pátio da Igreja do Cristo Redentor. E foi solicitada, então, a poda dessas árvores ali, foi feita em toda aquela região, naquela quadra, foi feito um mutirão ali no bairro Panassolo Exposição. Então, feitas essas podas que estavam invadindo, inclusive ali o estacionamento ali da igreja, ali para essa foto dá para ver. E, aqui, agradecer a atenção do PPJ, ali do Ramon, de todo o pessoal que trabalha na SEMA, do Henrique, e também o secretário João Ues, por atender esta solicitação. Podia ir para a TV passar. Aqui, continuando, aqui no bairro Exposição e Panassolo, esta é uma obra do Samai, que ela pegou toda aquela obra grande das tubulações, que vai ali desde a Sarmento Leite, é uma obra que começa lá em Lourdes e vem aqui pela exposição, Panassolo, ela entra na rua Sarmento Leite, e também na Independência, que é atrás ali já da Igreja do Cristo Redentor. Essa obra, ela foi, vamos dizer assim, no momento oportuno, uma declaração para continuar. Segue a declaração de líder, Lucas e eu. Esta obra é uma obra grandiosa, que estão feitos, estão colocando toda essa tubulação ali. E foi aberto a rua, e a rua ficou com uma cratera ali, na realidade, ela tinha mais de três metros de profundidade, este buraco ali, que foi aberto bem na frente da Igreja do Cristo Redentor, na rua Pedro Tomasi, com a Sarmento Leite. E nós, agora, poucos dias atrás, foi feita a, vamos dizer assim, a festa do padroeiro, que inclusive precisava ser feita a, vamos dizer assim, faz uma carreata, toda aquela comunidade precisava daquela rua em condição de trafegabilidade. Nós entramos em contato com o Samai, e fomos prontamente atendidos ali pelo, gostaria de agradecer ao Ângelo, ao Melete, também todo o pessoal do Samai, que entendeu a, vamos dizer, a urgência, e conseguiu fazer essa parte ali, acelerou a obra e conseguiu fazer o fechamento e garantir a trafegabilidade da rua Sarmento Leite e da Pedro Tomasi, facilitando aí o acesso a toda aquela região. Também dizer que a obra ali não está finalizada ainda, tem todos os paralelipípedos, estão ali ainda, mas pelo menos conseguimos deixar a rua em condições de uso. Bom, existem diversas outras demandas que a gente gostaria de citar, mas é importante dizer que eu acho que vários vereadores dessa casa solicitaram, fizeram indicações no que tange ali à questão da Rua Libera Bofe, lá no Jardim das Hortências. Inclusive, foi feito uma, o vereador Bortola usou a tribuna semana passada, solicitando uma série de demandas ali, principalmente nós pedimos a questão de instalação de lombadas, de, vamos dizer assim, fiscalização da Guarda e da Brigada Militar. E vejo o vereador que surtiu efeito, todas essas indicações, todos esses pedidos, o clamor daquela comunidade. E este final de semana, a Guarda Municipal identificou, inclusive, menores que estavam andando de moto ali, e perturbando, vamos dizer, o sossego dos moradores. É importante dizer que, vamos dizer, a cidade tem espaço para todos, mas quando alguém se prevalece, começa a andar de moto ali, de madrugada, fazer algazarras, fazer gritaria, fazer racha de veículos ou de motos, aí a gente entra na questão do excesso e na questão, vamos dizer até, de eventuais crimes que são cometidos. Então, aqui, parabenizar a Guarda Municipal pela, vamos dizer, intervenção ali, que fez, inclusive, olha, esse tipo de atitude até, inclusive, salva vidas, porque se menores estão ali, é capaz de evitar acidentes, porque essas pessoas estão colocando a própria vida em risco. Sem falar na perturbação do sossego naquela região do Jardim das Hortências, e da região ali até do São Ciro, que com esse movimento, com esse tráfego ali de motos e de rachas de veículos. Então, eu acho que surtiu o efeito. Claro que ações permanentes devem ser feitas naquele local, adequações do trânsito, e aí a gente reitera a Secretaria de Trânsito, que se instale sinaleiras, as lombadas importantes ali naquela região também, para diminuir a velocidade dos veículos, e também da Guarda Municipal e, eventualmente, da Brigada Militar, que faça aquelas rondas, aumente as rondas, a fiscalização ali do trânsito, para garantir a segurança dos moradores, garantir a segurança dos pedestres e dos usuários, e evitando, inclusive, acidentes naquela localidade. De imediato, a sua parte, vereador Bortolo. Vereador Lucas Dio, primeiramente, parabéns por trazer novamente esse tema. Eu acho que nós temos que estar fomentando constantemente. Minha única preocupação, em especial, nessa operação que foi feita, é que os relatos é que não estavam programados e foram feitos, digamos assim, às pressas. E aí entra mais uma questão técnica, que não se tem como fazer a operação, que, nesse caso, tinha 40 motos, baderneiros, digamos assim, no dia em específico, e foi com um baixo efetivo. E o que aconteceu? Não bastasse um desses motoqueiros, tacou a moto em cima de um fiscal de trânsito, que só estava em dois fiscais de trânsito, tirando o guarda municipal e brigada, mas dois fiscais de trânsito, e machucou um dos fiscais de trânsito. Então, é isso que, obviamente, a gente tem que cuidar, tem que botar mais efetivo, por isso que a gente cobra incessantemente a questão do efetivo, seja trânsito, guarda, brigada, polícia civil, enfim. Porque, senão, acontecem essas coisas que, obviamente, a gente não quer que aconteça, por uma displicência, um absurdo, uma pessoa sem noção, que está com uma moto dessas aí, provavelmente irregular, porque tentou fugir. Mas fica esse alerta aí para nós todos, em especial o Poder Executivo, para que, quando se monte a operação, se coloque bastante efetivo, para que não ocorra esse tipo de situação. Mas, parabéns. Obrigado. É realmente um absurdo, agredir um policial e agredir a Guarda Municipal, que está justamente ali fazendo o trabalho de fiscalização. Mas essas ações, elas são importantes para coibir, coibir o crime, coibir esses excessos. E funcionou, vereador Bortola, ali no São Pelegrino, na região ali dos barzinhos, ali próximo à Estação Férrea, a, vamos dizer, a ação da Guarda Municipal e da fiscalização de trânsito resolveu a situação, que era também uma reclamação do comércio e também dos moradores, por excessos que são cometidos. Claro que a gente conta com que as pessoas obedeçam à lei, que andem de acordo no trânsito, mas, eventualmente, tem pessoas que realmente abusam e fazem barulho durante a madrugada, enfim, andam fazendo rachas de veículos, e aí tem que ter a ação pronta da Brigada Militar, da Guarda Municipal. Seu a parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Lucas. Até me surpreende, vereador Bortola. Estão tocaram uma moto em cima de um guarda de trânsito, mas os guris são do bem? Coitadinhos, são os gurizinhos, né? São tudo do bem, são tudo os gurizes e as gurias do bem. É inacreditável, eu escutei isso. Depois nós vamos até, acho que, fazer uma reunião, até ter peço, acho que é já aqui no microfone, para a gente fazer uma reunião através da Comissão de Segurança, porque sábado à noite, eu tenho certeza absoluta, liguei para o senhor, inclusive, era quase meia-noite, meia-noite e pouco, né? E aí foi... Nós temos os vídeos aqui, acho que todo mundo tem, não precisa nem divulgar aqui, né? A barulheira parecia uma metralhadora, né? E aí, quando faz a operação, são tudo trabalhador, são tudo zanjinho. Aí tocam a moto em cima do cara que está trabalhando e tentando fiscalizar para parar essa baderna. Então, é inacreditável, né? Então, quem reclama tem razão. Ou para isso aí e prende tudo, essas motos aí, porque quem é do bem não vai estar ali fazendo esse tipo de coisa. Então, espero que as operações se intensifiquem e a gente possa acabar com essa vergonha aí, porque está chegando o final do ano, vereador Lucas. E vamos lembrar que no Natal do ano passado, primeiro do ano, a gente teve diversas reclamações e a gente veio para esta casa, que eles passaram em bando e aterrorizaram a cidade. Então, vamos lembrar que está chegando aí de novo. Obrigado, vereador. Seu parte, vereador Cadore. Vereador Lucas Dio, esse assunto já está discutido há dias aqui e não pode acontecer. Nós temos um projeto de mobilidade, um novo plano de mobilidade a ser implantado e eu defendo a moto, defendo a bicicleta, mas com o uso adequado. Fora do horário, perturbando a sociedade, especialmente crianças e idosos, nós somos totalmente contra e a fiscalização tem que coibir. Só que acontece o que o vereador Bressan falou e aí vem a agressão. Mas o policiamento tem que se impor e não podemos permitir que a nossa cidade, que isso aconteça na nossa cidade. Evidente, a questão da mobilidade, todos têm direito de transitar pelas ruas, usar a moto, usar o carro, usar a bicicleta, mas excesso. Três horas da manhã, fazendo racha de moto, não é correto. Então, a fiscalização, a sociedade clamou, veio a fiscalização, então eles estão fazendo o trabalho de forma adequada, então não pode haver reclamações nesse sentido, de operações, de fiscalização e de repreensão. Então, é esse tipo de uso, de perturbação, que acaba incomodando toda aquela comunidade. Então, parabéns à Guarda Municipal por esta... E, olha, agredir policial, isso não tem explicação, isso é um absurdo, andar com o veículo sem placa, enfim, e totalmente irregular. Então, cumprimentos aí, a ação também da Brigada, e vamos continuar fiscalizando para que a comunidade não saia prejudicada ali todos os moradores daquela região. Então, muito obrigado, presidente. Era isso. Obrigado. Em declaração, Dorida, bancada do Novo. Obrigado.